Música Gente, olha só que chique! Não é só revista, não é só internet, mas também é TV, TV Caras. Muito chique! Você gosta de música? Gosta de que música? Da Tia Daniela Mercury. Din, din, ei, 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 ai! Gente, essa casa não me cabe. Que é a música que você gosta de Tia Daniela Mercury? Oi! Qual é? Mãe B, Mãe B, Dandá, Mãe B! Zul! Ai! É um ótimo lugar pra dar entrevista em aniversário de criança. Eu gosto daquela foto. Olha, tem que fazer uma foto linda, hein, Caras? Quem vai escolher a foto da Caras? Que era uma foto linda. Tchau, um beijo pra vocês. Fiquem bem e com saúde. Música 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 Obrigado aí pelo carinho do pessoal da Caras, muito carinhosos. A gente tá muito feliz de estar aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto